Agora indo para o nosso tema principal, que o nosso tema de hoje é calças em alta para 2024, então aqui vamos passar modelos, separamos algumas imagens aqui desses modelos que a gente trouxe para vocês, que são as calças que estão em alta, são algumas calças que já estão em alta em 2024, mas são calças interessantes aí para vocês comprarem, vocês estão querendo estar em dúvida ali, ou está querendo comprar uma calça diferente, está muito batido ali, está usando só aquela calça tradicional. Vamos mostrar aqui uns estilos bem legais, que dá para fazer bastante coisa diferente, combinar com as camisas também, com o tênis, então dá para utilizar ali com vários estilos diferentes, vários visuais diferentes que vocês podem montar. Então beleza, vamos para a nossa primeira imagem aqui, aqui é uma calça de alfaiataria ali com um tornozelo ali um pouco aparente, um pouco mais curta, e dá para utilizar tanto em pegadas mais formais, bem formais ali, se você usar uma camisa e um paletó, mas também pode utilizar desse jeito aí, que é uma pegada um pouco mais casual, porque ele coloca ali um tênis baixo, sem meia, e ali ele colocou, não está dando para ver inteiro o estilo, mas parece que ele botou uma camisa um pouco mais social, é porque tem as listas ali, pode ter, pode ser uma polo, não sei, mas dava para ser uma camisa lisa também, uma camisa normal, funcionaria bem também com essa calça dentro desse, é uma calça que te traz algumas opções bem interessantes e com bastante... Essa pegadinha, rapaziada, de colocar a camisa para dentro da calça, principalmente uma camisa mais básica, a camisa está mais basiquinha, a banda calça está bastante em alta nesse ano, nesse finalzinho de ano, principalmente você fazer isso, colocar uma peça um pouco mais, com ajuste mais certinho na parte de baixo, e aí pegar a camiseta um pouco mais cruzadinha e coloca para dentro da calça, e tem gente que está fazendo com regata também, então uma regatinha mais simples mesmo, coloca para dentro da calça, fica estiloso, óbvio, fica mais fashionista, não é para todo mundo, mas... Isso aí, segunda imagem que a gente separou aqui, aqui é uma calça de moletom, com estilo jogger, mas poderia ser, não precisaria ser jogger, podia ser uma calça de moletom normal, mas bem alinhada, tem que ser calças, não que fiquem muito aquelas antigas, que em anos 90 ficavam aquelas calças de moletom, toda retona e larga, e não, uma calça com ajuste mais legal, alinhada, tentando deixar ali um pouco mais ajustado na parte ali do tornozelo, a parte da canela e da panturrilha, então, um estilo de calça também que pode trazer bastante opções, nesse caso aqui, a gente vê que também é um estilo casual, que está com uma camisa lisa preta ali pelo que parece, e um tênis branco, que funciona bastante, esse contraste preto com o branco, e é uma calça que, por exemplo, que dependendo de algum estilo, você pode até mudar um pouco ali, dá para fazer, dá para usar em outras pegadas diferentes aí, uma calça bem coringa, e realmente, essa pegada mais simples é bem legal, se você jogar uma jaqueta ali por da camiseta preta, fica bem legal, e você leva o seu patamar de estilo, quando a gente sempre fala aqui com a superposição, então, realmente, é uma calça que dá para você utilizar de várias formas. Terceira calça que a gente separou aqui para vocês, que é essa calça meio cargo aqui, né? Bem ajustada ali no tornozelo, a carga tem vários modelos diferentes, então, é bom você ver um modelo legal, um alinhamento legal, um caimento legal, no caso, eu acho que está mais interessante ainda, você utilizar calças mais ajustadas do que ela mais larga, se bem que tem alguns modelos que estão em alta aí, aqui, mas a gente não colocou elas aqui, porque ela é muito específica, então, é uma calça que vai muito do seu estilo, e pode ser que em 2024 ela não esteja tão em alta mais, porque quando a coisa é muito diferente do que a gente está habituado, geralmente essas tendências vão e voltam muito rápido. Essa aqui é uma calça que, com certeza, vai estar bem estilosa já em 2023, e vai continuar para 2024, né? E lembrando que a calça cargo tem algumas mudanças, então, tem algumas, muda também tecidos, né? Então, tem umas que são essa que são mais alinhadas e outras que são maiores, mas é uma calça muito interessante aí, tenho certeza que se vocês tiverem dúvida, é uma calça que vai trazer bastante estilo, variações aí para vocês também. A próxima é uma calça bem street já, que também é uma carga, mas você pode ver que essa aqui ela fica um pouco mais solta, ela é feita para ficar um pouco ali mais, vamos dizer, embolada, entre aspas, ela tem que ter esse movimento, então é uma calça bem específica já, né? Ela vai funcionar mais em estilos streetwear, casual, e como a gente mostrou já em alguns estilos, funciona muito bem, quando é esse preto com branco, funciona sempre interessante, e sempre traz bastante opções diferentes aí para vocês. Essa calça, essa carga, ela é mais a original, né? Que lançou e depois veio essas mais justas, enfim, e aí realmente, vendo em ponto de vista, talvez, de durabilidade da peça ali, é mais confiável você pegar a mais ajustada, porque realmente, de acordo com a moda, por enquanto a moda está no volume, mas ela pode ser que mude, então se você quer uma pegada mais coringa, mas ainda assim, com o design atual, a carga mais ajustada é o ideal. Agora, se você quer uma pegada que está super em alta, aí essa carga um pouquinho mais volumosa é melhor, mas também tem a ver com o teu estilo, então como ele falou, vestido mais streetwear vai melhor com essa calça do que o mais normal. Então, se você não tem streetwear, aí também vale a pena você comprar mais ajustadinha. Exato. Penúltima calça que a gente pegou, aqui sim já é uma calça bem mais de alfaiataria, bem mais social, diferente da primeira ainda, que apesar de ser alfaiataria, ela é mais curta, ela tem um estilo diferente, diferente, então é uma calça que talvez funciona mais para você ir em uma pegada ali mais casual também, aquele casual mais fino, uma pegada um pouco mais classicona mesmo, uma pegada, um esporte fino, bem característico. Aqui já é uma calça que você pode, que está em uma pegada casual, mas você poderia muito facilmente utilizar também em pegadas mais sociais, com camisas e sapato. Então, é uma calça, acho que muito interessante também, porque você consegue caminhar aí nesses dois estilos, e traz um estilo muito bem interessante. Aí é legal salientar que tem bastante estilos mais street, usando esse tipo de calça, você usa tudo uma pegada mais street, uma camisa até mais casual, um tênis bem casual, mas colocando uma calça social, né? Mais oversized e tal, né? É, e nesse caso aqui, até nessa foto, se eu colocasse, por exemplo, um blazer, um paletó ali mais slim, eu queria também uma pegada super formal ali, super esporte fino para qualquer evento. Exato. E para finalizar, não poderíamos deixar de colocar aquilo que você usa com mais frequência. Mas quase todo mundo usa, que é a calça jeans, que já é um clássico, aqui eu peguei uma calça bem tradicional, uma calça bem normal, vamos dizer assim, mas deixar salientado que continua, né? A calça jeans não tem muito onde correr, ela já variou em vários, aí durante os anos, aquela super apertada, desfiada, destroyed, né? Já teve muito, umas com algumas acessórios na própria calça, mas eu acho que mais interessante agora para 2023, virando para 2024, você utilizar calças com alinhamento correto, não precisa nem ser muito justo, nem muito largo, né? caindo bem ali na calça, e essa lavagem aí que é mais tradicional, lógico que você pode dar uma variada aí, mas a calça jeans ainda funciona muito bem, dá para você utilizar em tantas pegadas casuais, como pegadas mais arrumadas aí, talvez, sabendo combinar bem as roupas, até talvez no momento do trabalho, para alguma reunião, alguma coisa assim, então é uma calça que continua sempre... É, lembrando que a calça jeans, na verdade, a calça ou a moda masculina, tem uma grande vertente que está voltando, como eu já falei algumas vezes aqui, para os anos 2000, anos 90, anos 80, então, as calças jeans com lavagens mais básicas, e até com essa questão também de ajuste mais reto, menos ali cinturado, menos apertado e tal, está bastante em alta, então realmente é uma boa dica para você investir aí. Exato, então é isso galera, essas são as calças aqui, seis modelos maravilhosos para vocês utilizar em 2024, calças que estão aí, estão em alta, e são calças certeiras aí, para vocês utilizarem, também traz algumas opções diferentes aí, para vocês incrementarem, ou usar algo aí, que não está no radar de vocês, que vai melhorar bastante para vocês, trazer novas possibilidades. É isso aí. Beleza galera, então é isso, finalizando aqui o nosso tema principal.